Fala galera, tudo certo? Então hoje é aquele dia que a gente fala sempre pra vocês se inscreve no canal pra receber novidades e chegou um dos dias esses que a gente tá trazendo uma grande novidade pra vocês hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação K-Line e comparar ela com a Cam pra vocês entenderem e o assunto é sobre o Trottle Up essa comunicação K-Line, ela tá mais em modelos um pouco mais antigos e isso impedia do Trottle Up ser compatível com ele nós até tivemos um conversor, deve ter um vídeo aqui que vai aparecer pra vocês que a gente convertia essa comunicação K-Line pra comunicação que o Trottle Up precisa pra funcionar que é uma comunicação K o que que acontece? durante a pandemia a gente ficou com falta de alguns componentes necessários pra fazer essa conversão do K-Line para a comunicação K e como a gente tava sem esses componentes no mercado nós tivemos que reprojetar todo o sistema e após os longos testes de bancada e com carros nós inclusive estamos trazendo novos carros compatíveis como é o caso do carro que tá atrás de mim aqui que é uma Fiat Palio Adventure era um carro que a gente não tinha certificado e agora ele vai tá compatível pessoal, vamos conhecer um pouquinho de como é o K-Line onde ele fica ligado então chega junto então pessoal, tô com o K-Line aqui deixa eu mostrar onde ele vai ligado exatamente no mesmo lugar no conector OBD2 a diferença é que ele tem um hardware ele vai ter uma tampinha aqui, claro igual o OBD, a única diferença é que ele vai ter um furinho nessa tampa e quando você conecta você vai ver que ele vai assim que ele fizer a conexão ele vai ficar piscando a luz dele pronto, tá conectando, conectado pronto pra sair e curtir a estrada detalhe importante se alguma vez você escutou que o seu carro não era compatível por causa da comunicação então fica ligado que se ele ainda não tá na nossa loja em seguida ele vai ficar aí se você ficou ainda uma dúvida mas quais são esses carros que são K-Line que você fala que são mais antigos, né não quer dizer que o carro seja antigo mas às vezes ele vem de uma plataforma mais antiga o que eu posso dar de exemplo pra vocês aqui um carro bem novo seria uma estrada 2019 ela ainda utilizava a comunicação K-Line então esses veículos que utilizam a comunicação K-Line como o Polo 2009, a Fiat Strada, o Gol G5 então todos esses modelos a gente está compatibilizando novamente galera, talvez tenha carros que vão ficar compatíveis carros diferentes que vão estar compatíveis e eu não falei nesse vídeo mas aguarde, acompanhe nosso canal que vai aparecer aí também se você tem alguma dúvida se o seu carro tem a comunicação K-Line qual a comunicação do meu carro você pode chamar a gente aqui a gente pode instruir você inclusive pra você mesmo descobrir a comunicação aí na região onde você mora e se você for aqui da região a gente consegue compatibilizar ele aqui na nossa fábrica então é isso aí galera esse foi mais um vídeo sobre as novidades da empresa e nesse caso a expansão da compatibilidade do Trotto Up beleza? então se gostou do vídeo não esquece de deixar like e se ainda não sabe se o seu carro é compatível deixa aqui nos comentários o modelo do seu carro o ano que a gente pode retornar pra vocês se ele já é compatível ou não beleza galera? valeu e até a próxima